Olá turma, tudo bem com vocês? Pronto para mais um dia de aula e olha como a nossa aula está deliciosa hoje. Vamos lá? Aula 46, 13 de maio, quinta-feira. A área de linguagens e o tema de hoje é leitura e interpretação de uma receita. E assim como esse petit gâteau aí, a nossa aula está assim ó, recheada de gostosura. O nosso calendário do mês de maio para nos mostrar que os dias estão acelerados. Dia 13, uma quinta-feira. Vamos estudar a receita. Lembrando que receita precisa de um título, precisa da parte dos ingredientes e do modo de preparo. E que tem aquela parte opcional que a gente já falou de uma outra vez. Lembra que pode ou não ter a variação da receita, as substituições dos ingredientes, a quantidade de porções e o tempo de cozimento. Essas são opcionais. Pode ou não estar no texto. Mas no texto instrucional receita, três elementos são muito importantes. O título, a lista de ingredientes e o modo do preparo. Olha só, lembrando que nós transformamos um texto não verbal num texto verbal. Nós conseguimos escrever o passo a passo, fazer a lista de materiais e dar um título a esta receita de receita de bolo de milho. Agora, só existem receitas culinárias pró? Não, meus amores. Existem receitas não culinárias também. A receita é um texto que ensina a gente a utilizar determinados ingredientes para fazer algo com aqueles ingredientes. Quando a gente fala de receita, geralmente a gente só pensa em comida. mas existem outros tipos de receita. E nós vamos conhecer algumas agora. Massinha de modelar caseira utiliza materiais que estão na nossa cozinha, mas não pode comer de jeito nenhum. Massinha de modelar caseira é uma receita não comestível ou não culinária. Mas, como é uma receita, possui esses três elementos. O título, a lista de ingredientes e o modo de preparo. Para fazer essas massinhas lindas e maravilhosas, o que é que nós vamos precisar? Dois copos de farinha de trigo, meio copo de sal, um copo de água, uma colher de óleo e corante alimentício na cor que você quiser deixar a sua massinha. E o modo de preparo é super simples. Você vai pegar uma vasilha, tá bem? Numa vasilha, você vai misturar todos os ingredientes secos. Farinha, sal, ok? E aí você vai colocar água. Mexe bem. Vai colocar o óleo e continua misturando até dar o ponto certo, que é soltando das mãos. Depois que você vai mexendo, ele vai virar uma farofinha. Depois que ele virar uma farofinha, ele vai começar a grudar. Quando ele grudar na colher, você tira da colher e vai com a mão. E vai, ó, apertando até ele ficar bem parecido com aquele que está na foto que a eu trouxe para você entender qual é o ponto em que a massinha deve ficar um pouquinho antes da gente utilizar. E o corante alimentício, você vai colocar assim. Depois que a massinha já estiver boa de modelar na mão, você vai abrir um pouquinho. Bota gotinha, gotinha, tá bem? Bota assim duas gotinhas, amassa bem, pra ver qual é a cor que a sua massa está. Por exemplo, se você quis azul. Bota duas gotinhas de azul, amassa bastante, bastante. Não tá do azul que eu quero, pró. Aí você bota mais duas gotinhas até ficar da cor desejada. E a pró trouxe também uma outra receita com uma variação da massinha de modelar. É a massinha de modelar caseira, perfumada. Ela tem cheiro de frutas. Sabe por quê? Olha só, a nossa lista de material. 200 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de sal, 200 ml de água, uma colher de óleo e um pacote de suquinho em pó da sua preferência. Aquele suquinho que a gente tem que misturar na água. Então, você vai pegar todos esses ingredientes, vai colocar todos numa vasilha e vai misturar bem e depois vai amassar por quatro minutinhos. Você amassa bastante e vai deixar descansar por cinco minutos, que é o tempo suficiente para o perfume do pózinho do suco grudar em toda a maçã. E aí, olha só, ele vai ficar da cor que é o pó. Se você usar o pózinho de suco de uva, ela vai ficar lilás ou roxinha, dependendo da marca do suco e com o cheirinho de uva. A mesma coisa se você usar de abacaxi, de goiaba, do que você utilizar. Então, você gostaria de fazer em casa a massinha de modelar caseira ou essa variação da massinha de modelar perfumada com cheirinho de frutas? E aí, vamos ser os mestres cucas de hoje? Vamos trabalhar o nosso tema? Olha só, aí tem uma receita sem o título. Materiais necessários. Uma colher de sopa de sabão em pó, 50 ml de água morna, 5 colheres de sopa de cola branca, 1 colher de chá de tinta guache e 4 colheres de sopa de água boricada. E essa turminha sabida, quando a gente fala água boricada e cola, eles já sabem do que se trata a receita. Meus alunos fizeram muito disso e ainda ensinaram a pró a fazer lá na escola num dia bem divertido na semana da criança. Você já sabe que receita é essa? Muito bem, o modo de fazer misture a água morna com o sabão em pó. Para trabalhar com material quente e morno com a ajuda de um adulto, tá bem? Somente com a supervisão de um adulto. Misture a água morna com o sabão até que esteja dissolvido. Não vai poder ter carocinho do sabão. O sabão vai ter que dissolver, se desmanchar todinho na água. E em outra vasilha, você vai colocar a cola branca, a tinta guache e vai dar cor ao seu slime. E vai misturar e vai, ó, moderar. Tem que amassar bastante até que o seu slime esteja no ponto de você brincar. Então, quando a pró apresentou a receita, disse que estava faltando uma parte do texto. Qual foi a parte que a pró disse que estava faltando? Isso, o título. Qual título você daria para essa receita? O título da receita tem que falar daquilo que vai ser produzido. Muito bem. E slime caseiro. É, porque foi feito em casa. Qual é a função da primeira parte de uma receita? Aquela ali onde tem uma lista. Onde tem item embaixo de item. Isso, qual é a função que ela tem? Mostrar os materiais que serão usados na receita. Muito bem. E qual é a função da segunda parte? Aquela ali, que não está em forma de lista. Ela serve para quê? Qual é a função dessa parte do texto? Orientar o passo a passo de como fazer a receita. Muito bem. Viu? O título tem que estar de acordo com a receita. O título tem que dizer para a gente, assim que a gente pega, do que é que se trata aquele texto. E a lista dos materiais, todos os materiais listados na receita, estão incluídos no modo de preparar. A gente não pode esquecer nenhum material. Quando a gente não segue um texto instrucional à risca, ou seja, a gente não cumpre todos os pedacinhos, tudo o que ele está mandando, a receita vai dar errada. E como nós estamos na estação outono, com dias frios, ventando, às vezes dá uma vontade de tomar uma sopa, não é verdade? Vamos completar a receita do outono com o nome dos ingredientes. Agora tenha atenção. Os nomes estão separados em sílabas, ok? Vamos lá? Olha só, para fazer a sopa do outono, nós vamos precisar de uma xícara de cada um desses elementos da natureza. Nós vamos precisar de uma xícara de... Que verdura é essa, gente? Abóbora. Isso mesmo. E você conhece essa outra palavrinha aí? Vamos precisar também de uma xícara de mandioca. A mandioca, aqui na Bahia, nós temos o costume de chamá-la de aipim. Aipim é aquele que a gente come, cozidinho ou fritinho ou faz o bolo. E tem a mandioca que faz a farinha. Mas para fazer a sopa, é o aipim. A mandioca, porque é o nome que é conhecido em todo o território nacional. Vamos precisar também de uma xícara de... Chu-chu. Isso, gente. E chu-chu é com CH, tá bem? Vamos precisar de uma xícara de... Cenoura. Cenoura. Isso. E uma xícara de... Coentro. Uma xícara de... Cebola. Uma xícara de... Tomate. E uma xícara de... Repolho. Olha só. Você fez um monte de coisa legal nessa receita, ó. Sabe o nome das imagens? Separou em sílabas e vai aprender a receita de uma sopa deliciosa. A sopa do outono. Vamos lá. Agora, quando a gente vai preparar uma receita, a gente não só pega os ingredientes. A gente precisa também dos utensílios. Quais são os utensílios? São aqueles objetos do dia a dia que a gente utiliza na cozinha e que nós precisamos para cortar, lavar, raspar, mexer, apoiar, os ingredientes que nós vamos utilizar da receita. Então, você vai escrever o nome dos utensílios ao lado usando o banco de palavras. Outra coisa, nós vamos escrevê-los também separando em sílabas. Banco de palavras, para quem ainda não sabe ou para quem esqueceu o que é, é esse retângulo aí, essa caixinha, onde tem palavras escritas. Esse é o nosso banco de palavras. A resposta da atividade está nele. E nós vamos procurar o nome de cada utensílio da cozinha neste banco aqui. Ok? Vamos lá. Qual é o primeiro objeto que nós temos ali? Nós temos uma xícara. E como é que eu separo xícara? Xícara. Isso mesmo. Qual é o segundo item? Uma faca. Vamos lá? Fá-ca. Terceiro item. Panela, pró. Isso mesmo. Pá-nela. E o próximo? É tauba, pró. Não, não é tauba, não. É tábua. Viu? Às vezes a gente está com pressa ou não aprendeu direitinho, aí fala tauba. Não é tauba. O U tem um lugarzinho certo dele na palavra. Vamos falar a palavra? Tábua. Ó. Tábua. Viu onde é que fica o U? Isso mesmo. Esse vaso, a gente não vai escrever o nome dele. A gente vai escrever o nome do que ele está carregando. Esse vaso é um vaso com água. Como é que eu separo a água, pró? Fale aí a água pra você ver. Água. Agora vamos usar os dedinhos e o queixo? Água. Muito bem. E essa colher é aquela colher bem funda, gigante, que é a mamãe, que é a vovó, que o mais velho lá, que o responsável, mexe uma panela grande. Qual é o nome desse utensílio? Concha. Ah, isso mesmo. Para a sua atividade complementar, a pró trouxe uma coisa legal. Nós estudamos em ciências que nós devemos reaproveitar ao máximo as coisas que nós utilizamos em casa. E na aula de ciências, nós falamos sobre os itens que podem ser reciclados, os objetos, de que os materiais podem ser reciclados ou devem ser descartados em lugares correntes. Na última aula de matemática, nós vimos que a Alice, ela fez uma pesquisa dentro da casa dela e descobriu quais eram os lixos que eram produzidos. e ela viu que o resto de alimento, que é o lixo orgânico, não era reciclado. Mas entre não ser reciclado e ser descartado, de qualquer forma, tem uma diferença bem grande. Nós podemos, sim, reaproveitar os alimentos. Nós podemos reaproveitar as cascas, as folhas. Quando a gente faz uma sopa, ao invés de jogar as cascas fora, nós podemos cozinhar, lavar bem lavado com água, sabão, a escovinha, casca de abóbora, casca de chuchu, de batatinha. Só não a casca da cenoura e da beterraba, porque ela fica com um gosto muito forte, porque são raízes que ficam dentro da terra. Quando a gente cozinha, ela solta um gostinho de terra. Mas nós podemos cozinhar as cascas de chuchu, batatinha, de abóbora. E se a sopa ficar muito rala, a gente pode bater no liquidificador, por dentro da sopa, e a sopa vai ficar com o caldinho mais encorpado, mais grossinho. A gente pode utilizar, a gente não vê muito, mas quem compra no centro de abastecimento ainda tem a oportunidade de ver cenoura e beterraba com as folhas. E nós podemos utilizar as folhas da cenoura e da beterraba para fazer sucos contra a anemia e também nós podemos utilizar cortadinho dentro das saladas. É muito rico em fibras, em vitaminas. E, além de deixar a gente mais saudável, estamos aproveitando todas as partes dos vegetais. Para atividade complementar, eu trouxe um suco para vocês tentarem fazer em casa com a sua família. É o suco da casca do abacaxi. Da casca pró. Isso. O que você faz? Quando eu comprar o abacaxi que for higienizar, tem que lavar a casca dele com a escovinha mesmo, porque ele é grosso. Esfrega bem a casca com detergente, enche a água, coloca lá de molho com a aguinha, com vinagre ou hipoclorito. Depois que escorrer, que você for comer, mastigar lá, chupar o abacaxi, você pode pegar um saquinho limpo, uma vasilhinha, descascou, guarda no congelador. E aí, o que você pode fazer num dia bem quente que quer tomar um suquinho bem gelado? Aí você pode fazer o suco da casca do abacaxi. Você vai precisar da casca de um abacaxi, de um pedacinho pequenininho de gengibre. Se você não quiser usar, também não precisa. Mas, você vai precisar da casca de um abacaxi, um pedacinho de um centímetro de gengibre, cinco folhinhas de hortelã, 500 ml de água. É o meio litro. Certo? Quatro colheres de açúcar e gelo é a gosto. Se estiver muito quente, você pode botar um pouquinho mais. Mas, se o dia não estiver muito quente, use um pouquinho menos de gelo. E o modo de fazer? Vai lavar as cascas em água corrente e ponha no liquidificador com a água, a hortelã e o gengibre. Bata e coe na penilha. Aí, lava o liquidificador e vai bater novamente o líquido, que foi o suco, com o açúcar e o gelo. E você vai ver que suco delicioso é o suco da casca do abacaxi. E um outro que a Pró trouxe é o doce da casca de maracujá. Isso mesmo. E o que que acontece? Nós lavamos as frutas, as verduras direitinho e precisamos separar as cascas. Sempre os ingredientes a gente separa um dia antes com antecedência. Não na hora da receita. Vamos precisar de seis cascas de maracujá do maracujá mais firme. Nem daquele murchinho, murchinho não. Daquele que está mais fofinho assim, mais gordinho. Seis cascas de maracujá firme. Três xícaras de água, dois pauzinhos de canela e uma xícara do suco do maracujá. Se a gente vai usar as cascas para fazer o doce, vai usar a polpa para ter um liquidificador com bem pouquinho de água, coar. Nós vamos utilizar todo o maracujá. E o preparo é bem simples. Vai cortar o maracujá ao meio, retirar a polpa para fazer o suco e descascar deixando só a parte branca. O que vai fazer? O adulto pode tirar a casquinha amarela ou verde do maracujá porque a gente vai usar somente a parte branca ou pode ser retirada com uma colher como a gente faz com coco verde. Retira com a colher a parte branca que é macia. A casca é dura. A gente só vai utilizar a parte branca. Lave as cascas e deixe de molho de um dia para o outro. Vamos retirar a casca branca deixar num vasinho com água coberto com pano de prato. Coloca de noite e vai usar no outro dia. A casca vai ficar bem macia. Vamos escorrer e jogar essa água nas plantas se você tiver planta em casa, tá bem? E vai colocar numa panela açúcar, a água que está na receita, o suco do maracujá, a canela e as cascas já bem macias e escorridas. E vamos levar ao fogo e cozinhar até que forme uma calda bem grossa e o doce vai ficar bem parecido com esse que a Pró colocou aí na fossa. E aí, gostaram de saber que as cascas das frutas e das verduras podem ser reaproveitadas? Nós podemos fazer receitas muito gostosas, saborosas e nutritivas reaproveitando os alimentos, reaproveitando as cascas, as folhas e, em alguns casos, até as sementes. Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau!